Carteiros da Agência Central dos Correios de Resende estão de volta ao trabalho. A greve que durou quatro dias terminou ontem. Uma assembleia feita com os funcionários e representantes dos Correios ficou decidido que a empresa vai rever a contratação de mais carteiros e também uma sede mais ampla para melhorar as condições de trabalho. A expectativa é de que as entregas comecem a ser regularizadas na semana que vem em Resende, Itatiaia e Porto Real.